Almas antigas são, sobretudo, seres que recordam-se de alguma forma de terem vivido aqui no planeta Terra. É como se inconscientemente dissessem, meu Deus, estou de volta mais uma vez. Olá, eu sou Denis Viático e neste vídeo falo sobre 11 sinais de que você é uma alma antiga. Algumas dessas pessoas têm memórias muito vivas de suas vidas passadas e outras vão recebendo, ao longo da vida, alguns sinais de experiências que tiveram noutras encarnações. Em muitas culturas, as almas antigas são referidas como sendo pessoas místicas, iluminadas, como guias espirituais, enfim. Acredito que terá mais a ver com o fato de serem pessoas que, por terem encarnado muitas vezes, trazem um grande entendimento e uma visão muito particular sobre a vida. São, geralmente, pessoas bem resolvidas, maduras, donas do próprio nariz, independentes. Quem nunca conversou com uma criança que fala como um adulto e que parece ter o raciocínio de alguém com um grande entendimento sobre a vida? Este será um bom exemplo de uma alma antiga. Um dos sinais são as linhas das mãos. Alguém que possua uma grande quantidade de linhas nas palmas das mãos, que tenha uma mão coberta por linhas e sinais, ainda é uma alma jovem a viver as primeiras encarnações. As linhas indicam a quantidade de lições que ainda terá de aprender. Quando a palma da mão possui muitas linhas e sinais, significa que essa alma ainda tem um longo caminho a percorrer e muito a aprender. Portanto, essa alma ainda deverá reencarnar muitas vezes. Já alguém que possui uma alma antiga possui poucas linhas nas palmas das mãos. Significa que esta alma está a cumprir uma das suas últimas encarnações. Estas mãos geralmente não são fáceis de serem vividas porque reservam os maiores desafios. Em alguns casos, trata-se da última encarnação de uma alma ou o mestrado da vida. A Madre Teresa de Calcutá é um bom exemplo disto. Sentir dificuldades em se enquadrar ou em se adaptar à sociedade é outro sinal de que você é uma alma antiga. Por exemplo, é muito difícil para essas pessoas terem conversas sem sentido. Estão muito mais interessadas em diálogos mais elevados. Lá no fundo, sentem que não podem perder mais tempo. Por isso mesmo, muitas vezes dizem o que pensam, pois não conseguem mentir. E essa postura leva à incompreensão de alguns e ao afastamento de outros. Como já viveram neste plano, as almas antigas não conseguem fingir ou viver uma vida de aparências e não alimentam ligações superficiais. Pessoas que possuem almas antigas são arquitetos da própria vida. Conhecem a força e a importância que os pensamentos têm na construção do próprio destino. Almas antigas estão sempre a fugir do tradicional, das tradições. Para essas pessoas, o casamento, por exemplo, deveria ser baseado numa conexão de corações e de almas e não numa tradição. Aniversários também não fazem muito sentido para essas pessoas porque sentem como se estivessem em contagem regressiva para concluir esta encarnação. Sentem que não existe um começo e um fim. São pessoas muito maduras e acham que a idade é apenas uma ilusão. Outro sinal será a grande ligação à natureza. Almas antigas buscam por refúgios para meditar, contemplar e recarregar as energias. Adoram áreas verdes, parques, jardins, praias. O gosto pela natureza também está relacionado ao gosto pela liberdade. Uma alma antiga tem plena consciência de que ser livre é um direito de nascença. Outro sinal é que muitas almas antigas sentem-se sozinhas boa parte do tempo, principalmente quando convivem com pessoas que ainda têm um grande caminho a percorrer enquanto almas. Almas antigas sentem-se profundamente conectadas com tudo o que existe. Não são a favor de rótulos, nem são obcecados pela parte material. Outro sinal é que as almas antigas acham estranho existirem passaportes e certidões de nascimento. Elas pensam, qual é o propósito disso? Tudo poderia ser mais simples. Acham estranho recebermos um nome à nascença sem sequer podermos optar por um nome. Estranham o facto das pessoas estarem divididas em grupos e etnias. Outro sinal de que você é uma alma antiga. Interessa-se em ajudar a aumentar a consciência das pessoas. Muitas almas antigas estão envolvidas com a medicina, com a arte, com curas holísticas, comida vegetariana e até através da arquitetura conseguem ajudar a expandir a consciência das pessoas. Outro sinal seria que as pessoas com almas antigas estão constantemente à procura de conhecimento, de informação. Para essas pessoas conhecimento é poder e desejam partilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possível. Alguma vez já leu um livro e sentiu como se estivesse a ter uma conversa consigo mesmo? Ou que estava a recordar-se de algo que aprendeu no passado? Pois isso pode ser um sinal de que você é uma alma antiga. Possuem grande paixão pela vida, porque lá no fundo sabem que a própria vida é infinita. É comum para essas pessoas verem outros espíritos no dia a dia. Adoram animais e têm plena consciência de que estamos aqui para sermos felizes, para nos divertirmos e para sermos verdadeiros com nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, partilhe e deixe o seu gosto para ajudar o nosso canal. Irá encontrar a versão escrita deste vídeo no nosso blog em www.misticozen.com E se ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. Um abraço e até breve! Música 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 Música